Salve rapaziada, Razuca aqui com o Deijo Atari e os minikits do jogo Lego Senhor dos Anéis. Vamos hoje aí para a fase do Pântano dos Mortos aqui, pegando os minikits, são 10 no total. Então fica ligeiro aí, que você vai te gravar, entendeu? Vamos lá. Primeiro, já no começo da fase a gente vai botar o Gimbling aqui e vamos destruir essa placa rachada no chão. Destruiu, a gente vai montar aqui essa birosca e vou pescar. Vamos pescar. Vai logo, essa pescaria é mó demorada, né velho? Suave, pega o peixinho e aí a gente vai levar esse peixe até aquela placa de peixe ali. Ignora essa animação do Golo. Vai você! Vai lá Golo! Já, já, já vou, já vou. Vai. Isso, ignora. Vamos vir aqui, ó, nessas pedras. Tem um estreito aqui onde a gente consegue passar. Beleza? Quando chegar aqui, a gente vai atirar o peixe ali naquela placa de peixe. E vai pegar o minikit. Isso não fez o menor sentido, mas beleza. Vamos para o próximo aqui. Vamos para o próximo. Calma, meu precioso. Já, vamos já aí. Já, vamos já ver isso aí. Aqui tem outra placa rachada do Gimling. Cadê? 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 Aqui. Vamos quebrar. Beleza. Por enquanto é isso aí. Cadê? Tem um lugar aqui que a gente tinha que dar um... Não, não é aqui ainda. Aqui tá a segunda placa rachada. Duas de cinco. Certo, nesse ponto aqui, a gente tem que fazer uma outra paradinha, ó. A gente vai vir aqui nesse cantinho, vai ter uma vegetação que a gente consegue pular em cima. Quando a gente pular, vai aos poucos revelando um caminho para a gente seguir, ó. Vai com bastante cuidado para não afundar. Chegou aqui no final, vamos botar o personagem do Sam. Ué. Vamos pegar a corda aqui. A gente vai ter que mirar ali. Ué? Qual é essa? Isso aqui é um bug do Millennium, hein? Agora foi, ó. Que loucura. Esse jogo é cheio dos bugs. Enfim, você vai puxar com a corda e tá lá o minikit número dois. Número dois. Certo? Nesse ponto aqui, a gente vai encontrar a próxima placa rachada para o Guilherme quebrar. Vamos passar aqui rapidinho. E a placa tá aqui. Ah não, vai morrer afogado. Bota o anão. E vamos quebrar a placa. Agora faltam duas, beleza? Nesse ponto aqui, ó. A gente vai encontrar a próxima placa rachada. Vamos esperar a animação do Gollum passando lá. E aí é só quebrar aqui. Suave. Agora só falta uma, né? Nesse ponto aqui vai ter mais um minikit também. A gente vai vir para o lado esquerdo. Vamos pegar o Berserker ou... Ah, essa é a hora de testar o Tom Bombadil. O Berserker ou o Sauron. Deixa eu ver se o Tom Bombadil tem super força. Ele tem! Olha aí. Pega o Berserker, o Tom Bombadil ou o Sauron. Vai liberar um jacarezinho. Ele vai encontrar outros jacarezinhos filhotes que são bizarro. Piam, né? Não sei por que eles estão piando. E ali é um filhote de alguma gestação muito louca que gerou um ovo de minikit. Só ir lá pegar. Olha, o Tom Bombadil tem super força. Eu não sabia. Não, Tom! Tá lá. Minikit de número 3. Vamos avançando. A próxima placa a gente já consegue ver ali. Um pouquinho mais na frente. A placa que a gente vai ter que quebrar. Vamos vir pra cá. Olha eu vacilando aqui. Tô pegando o caminho errado. Puxa aqui com o Sun. É normalmente como se você fosse passar a fase. A única diferença é que aqui você vai usar o Guine pra quebrar essa placa. E tá lá o minikit número 4. Ainda nessa parte vai ter mais um. Bem tranquilo de pegar, só que ele tá um pouco mais pra frente. Beleza, nesse ponto aqui. Vamos pegar um desvio nessa vegetação. E aqui a gente vai... Ah, vai se afogar. E aqui a gente vai pegar o Aragorn. E quebrar. Essa parada aqui. Aí vai brotar um barco fantasma. E o fantasma vai pedir pra gente trazer esse osso. E esse outro osso. Esses dois ossos eles vão formar aí. Como é o nome daquela parada? Leme, né? Um leme pra eles dirigirem o barco. É só voltar um pouco a fase. Vou voltar um pouco aqui. Oh, meu pai. Olha. Essa fase é realmente muito chata. Toda fase que tem que ficar andando devagarinho, eu detesto. Bom, um osso tá aqui. E o outro tá lá na começão da fase. Vamos ver se consigo achar. Aqui. Ah, que droga. Aqui, ó. Quando eu pegar o segundo e mesclar, ele vai fazer ali um volante esqueleto. Tá bom. O jogo simplificou mais que o nome da parada. Agora é só levar de volta. Lá pro fantasminha. E ele vai poder fazer um rolê sem limites no seu barco fantasma. Tá aí. Esse é o minikit número 5. Certo. Nesse ponto aqui, vamos rapidinho pegar o personagem do Legolas e atirar naquele tronco ali. Acertou, ele vai cair e derrubar ali o minikit pra gente. Vamos lá, que ainda tem mais duas coisas pra fazer nessa fase. Nesse ponto aqui, a gente vai usar o personagem do Legolas de novo. Vamos atirar naquele alvo lá no final. Só que dessa vez vão aparecer novos alvos pra gente atingir. Aí, os fantasminhas vão ficar segurando ali. E você prega fogo. É melhor mirar, né? Ô, mano. É embaçado, hein, de acertar. Aí, um já foi. Deixa eu mudar de lugar, às vezes é mais fácil. Pronto. Dois e três. Três, três. Embaixo d'água mesmo. Tá aí. O fantasma vai ficar revoltadex e vai jogar pra você um baú cheio de ouro. Porque é assim que os fantasmas se comportam, tá ligado? Vamos avançando. Pra onde foi aquele cara, hein? E aqui nesse ponto, a gente vai precisar de um personagem fortão também, pra puxar essa alavanca laranja. Vamos primeiro tirar essa... Parada toda daqui. Aí. Tem uma barra laranja pra gente puxar. Vou usar o Berserker, mas pode usar o Tom Bombadil ou o Sauron. Aí a gente vai carpindo aqui. Rumo ao nosso mini kit que tá aqui no cantinho. Tá ele aí. Beleza? Bom, nessa parte aí é só isso. Agora vamos avançar pra próxima fase. Ó. Certo. Nesse momento aqui a gente vai precisar de um arco e flecha. Depois a gente vai ter cinco alvos pra destruir aqui. No meio do Tigra-Gatica. Vai ter que ser bem rápido. Ó lá. Filha da mãe. O primeiro tá aqui. O segundo tá aqui. Vamos lá pro outro lado da fase, onde vai ter mais três. O... Tem um terceiro lá do outro lado, tá vendo? Onde tá apontando a flechinha. Preciso ir mais perto. Ah, o olifante vai me matar. Pronto. Três. Nossa, acho que eu fui muito perto. O Legolas tá precisando de um óculos, eu acho. Beleza. Tem outro aqui. E mais um aqui. Ô. Cara, me deixa em paz. Beleza. Tá aí. O minikit número nove. Agora vamos pegar o Sam. Ou o Tom Bombadilho. Bombadilho. A gente vai cavar aqui. Esse buraco. E desenterrar. O nosso minikit número dez. Prontinho. Missão cumprida. Agora é só sair para a Terra-média. Não esquece de salvar isso aí. Pra não perder o seu progresso todo. Beleza, rapaziada. Esse foi o vídeo aí de hoje. Mostrando os dez minikits dessa fase. Que eu não lembro mais o nome. É o Vale dos Pântanos dos Mortos. Lembrei. Vamos ver aí o que a gente conseguiu montar. Mais uma maquete em forma de pântano. Ah, só que essa tem um Nasgu ali. Legal, hein? Bem legal. Se você já é inscrito no Dez do Atari, muito obrigado pelos compartilhamentos e os likes. Os comentários bacanas que vocês deixam. Nota dez mesmo. Vocês são muito legais. Se você ainda não é inscrito, conheça lá o Dez do Atari, o maior canal de conteúdo Lego do YouTube. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau.